Eu já não sei mais o que fazer Enquanto mais o tempo passa, não vou ser me deprido Faça mais um maneiro, me relógio, passa a sua direção Meus pés cansados, confrana, não tomo mais o som Eu tô sentindo que meu corpo não consegue, mas eu desviço a respiração Quando mais eu penso, mais eu vejo, quando eu escrevo, tenho que te inspirar Não, 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 não entorto, acendo a morte, santo a morte, encontro a sorte Acendo o passo, como eu me caço, causa o movimento, me desespero, eu tô sofrido Já é tarde demais, olhar atrás e pra o que ficou Já não faz mais sentido voltar só pra mostrar o que eu sou Então vai, e me mostra o canto, dizendo que eu já, eu já não sei mais Quanto tempo vai, eu tô passando nesse tempo, eu já não sei mais Eu já não sei mais o que fazer Enquanto mais o tempo passa, não vou ser me deprido Faça mais um maneiro, me relógio, me relógio, a sua direção Já é tarde demais, olhar atrás e pra o que foi Enquanto mais o som Já é tarde demais, eu posso Já é tarde demais Tchau, tchau.